Música Pai das Misericórdias e Deus do Deus da Consolação, ouvi-nos entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias para nós juntos rezarmos a Ele, meditando a sua palavra, o seu ensinamento e colocando na nossa vida em prática tudo aquilo que o Senhor Deus nos ensina através de Jesus, seu Filho, pela igreja que é o seu corpo O texto que nós vamos refletir para a nossa oração de hoje, meditação de hoje é do Catecismo da Igreja Católica, número 287 Pode-se conhecer Deus como Pai a diversos níveis, segundo a perspectiva de que se fala e o aspecto do mistério que se considera Há um conhecimento natural de Deus a partir da criação Esse leva a reconhecer nele a origem e a causa transcendente do mundo e do homem e neste sentido a intuir a sua paternidade Este conhecimento aprofunda-se à luz progressiva da revelação Isto é, tendo como base as palavras e as intervenções históricos salvíficas de Deus Conforme o Catecismo da Igreja, número 287 No Antigo Testamento, conhecer Deus como Pai significa remontar a origem do povo da aliança A referência a Deus enquanto Pai garante e conserva a unidade dos membros de uma mesma família Porventura, não temos nós um Pai único? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Mateus 2,10 Severo e punidor e nem sempre por uma razão evidente Liga-se na sociedade à instituição do patriarcado E transfere a sua concepção mais habitual para o plano religioso É possível conhecermos o Pai através da criação? Sim Uma coisa que o homem sempre indagou De onde eu vim? São três perguntas De onde vim? Para quem eu sou? E para onde eu vou? Qual dos macacos um dia sentou e começou a pensar nisso e falou isso para nós? Ou qual dos animais da face da terra um dia parou e ficou pensando Quem sou eu? De onde eu vim? O único ser que faz isso é o homem Porque é o único que tem consciência da sua existência E investiga a sua origem, a sua fonte De onde eu vim? Assim o mundo criado também é sempre remetido a alguém que o criou Alguém que o fez Isso está, vamos dizer assim, implícito na criação A criação traz a marca do Criador A criação ela revela o Criador Ela mostra o Criador Então só não acredita quem não quer acreditar Mas as evidências são fortíssimas E o povo de Deus na sua caminhada fez essa experiência Deus sempre se mostrou a eles Eu sou o Deus de Adão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó O Deus dos vossos pais E aqui pai é no sentido de criação, de geração de um povo Deus gerou um povo, Deus criou um povo para ele E caminha com este povo E se revela a esse povo Se dá a conhecer a esse povo Então nós podemos através da criação, das coisas criadas Indagar a sua origem, a sua fonte E perceber, captar essa presença divina como pai criador Como Deus criador Embora, meus amados irmãos Nas culturas da humanidade Se criou uma imagem negativa de pai Então muitas vezes transfere isso para Deus Como se Deus fosse alguém mal Como se fosse alguém que não cuidasse bem dos seus filhos Mas isso é uma mentira Porque o único que experimenta o pecado somos nós E nós podemos deturpar a pureza das coisas A pureza de ser um bom pai De ser um bom criador Somos nós que por causa do pecado criamos esses conceitos Mas a paternidade de Deus é uma paternidade santa É uma paternidade pura É uma paternidade verdadeira e única Não existe outro Então nós temos uma fonte Nós temos uma origem de onde nós viemos E nós podemos fazer caminho com ele Ele não nos abandonou Nós é que o abandonamos E por isso ele é que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro E nos dar a conhecer E para nós conhecermos ele É preciso purificar o coração É preciso purificar o nosso interior Que foi contaminado pela distorção do inimigo dos homens e de Deus Para que nos rebelássemos contra ele Como os anjos rebeldes o fizeram Então a expressão Não é ele o teu pai, o teu criador O Deus que te criou Muitas vezes os profetas lembraram o povo disso daí Você esqueceu que foi Deus que criou vocês Foi Deus que trouxe vocês aqui Foi Deus que permitiu que vocês chegassem até aqui Então quantas evidências fortíssimas na história do povo de Deus Eles vivenciaram da presença de Deus Como negar um Deus presente no nosso meio Como negar um Deus que não existe se ele está junto com a gente A experiência que nós devemos fazer com ele É olhar o nosso redor Nós não estamos sozinhos Nós não somos um esquecimento no universo Nós somos uma criação de Deus E por isso pela criação Contemplando as estrelas O céu que formasse Como diz o Salmo lá Olhando o céu e as estrelas Senhor, quem é o homem para o Senhor cuidar tanto dele com carinho Salmo 8 Cuidar dele com tanto carinho Com tanto amor Nós às vezes esquecemos Nos distanciamos do nosso valor Da nossa preciosidade De filhos e filhas de Deus Criados a sua imagem e semelhança E por isso precisamos retornar à fonte Retornar à origem Retomar de novo Esse Pai Que tudo criou E que tudo faz Para que o mundo chegue à plenitude Que foi o desejo dele No ato criador de Deus Tudo Deus fez Foi bom Inclusive o homem Mas o pecado entrou na vida dele E ele estragou tudo Mas ainda há um caminho de volta Dá para nós retomarmos a origem? Dá Dá para nós retomarmos a pureza? Dá Porque Deus Assim o fez Na pessoa do seu filho Para que nenhum de nós se perca Mas todos tenhamos a vida eterna Então Nesse sentido É olhar para o nosso redor Olhar para a natureza Olhar para a criação E reconhecer Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que cuida de tudo isso Que cuida de mim também E que me ama E que deseja que eu Retorne A comunhão com ele A intimidade com ele Vamos rezar Ao pai das misericórdias E colocar no coração dele O nosso coração A nossa vida Com esse desejo De voltar à casa do pai Como o filho pródigo O fez Naquele momento decisivo De sua vida Vou voltar para a casa do meu pai Porque lá tinha a vida Lá tinha a segurança Lá tinha a liberdade E aqui eu estou preso e escravo Vamos voltar a Deus Com todo o nosso coração Reconhecê-lo Adorá-lo Louvá-lo E dialogar com ele Depois de refletirmos Sobre o pai das misericórdias O Deus criador E senhor de todas as coisas Vamos voltar o nosso coração a ele E suplicar A virgem da misericórdia Nossa senhora da Pietá Colocando nas mãos do pai As nossas vidas E os nossos corações Vamos rezar juntos A oração A mãe das misericórdias Virgem Maria Nossa senhora Pietá Mãe da misericórdia Colocamos-nos como filhos Necessitados de colo Mãe piedosa São tantos os nossos pedidos Mas queremos sobretudo agradecer-lhe Pelo carinho E pela acolhida de mãe Acolha mãe Esta nossa humilde oração Filha amada do pai das misericórdias Mãe da misericórdia De Jesus Cristo E esposa do Espírito Santo Amém Desça sobre todos vocês A bênção do Deus misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E por favor E salve Música 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 Tchau, tchau.